Música 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 Magali, chorar faz mal pra pele Enruga! Não! Não, Magali Chora sim, vai Chorar faz bem Música Vamos, vamos pra outro lugar Vamos, Magali É, vamos dar uma volta Não, gente, eu tô legal Não, não Vamos sim, sabe por quê? Vai te parecer um pouco, tá? Vai te fazer bem Vem Música Calma gente, peraí, deixa eu me levando Gente Calma, calma Vocês lembraram? Surpresa Como é que a gente ia esquecer, Magali? Com licença, com licença Olha, Magali Eu queria dizer em nome de todo mundo Que é uma honra ter você aqui com a gente Do jeitinho Você é Agora é só soprar as velhinhas Vamos lá, Magali Viva 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 minha filha Mãe Mãe Aproveitando Eu te ouvia Tá, eu nunca mais vou abrir essa boca Eu tô cansado Você tá achada de comer mesmo que você me chama? Ortodoxa E você fica quieto, viu? Fica quieto Minha doce e onóxia Minha doce e bela e onóxia Para Para com isso Ora, eu posso tá mudada, menos careta Mas eu não gosto de intimidade assim Ô, conde Eu devo tudo isso ao senhor A partir de hoje eu sou só súdita fiel Agora só uma coisa eu não entendo Como é que uma pessoa pode ser feliz Muito mais feliz com um jeans rasgado Do que com um taé de doife Francamente, Magali Cristiana Ô, mãe, recaída Não, não, respeito, eu respeito Mas que é feio é E ninguém vai me tirar isso da cabeça Oi, gente Oi Não preciso ficar me olhando assim desse jeito Eu já tô acostumado Todo mundo me olhando assim Tô bem Seja bem-vindo Obrigado Eu sei, eu tenho certeza que aos poucos eu vou lembrando de um por um E aí, irmãozinho? De mim eu tenho certeza que você lembra Ai Ai, diz assim, irmão do coração Ai, meu amigo, eu te adoro Então Eu tenho certeza que do velho mocotolzinho aqui de guerra É ruim de você não lembrar E diz pra galera que não Infelizmente não Eu não lembro nem da fisionomia nem do nome Ô, gente, o Romão acabou de chegar É muita novidade pra ele ainda Vamos com calma Que aos poucos ele vai lembrando de todo mundo Daquele ali eu lembro Daquele rapaz suspensório Pera, eu lembro daquele rapaz suspensório Eu lembro Dezemado Ainda não Ainda não Dezemado Eu... Ainda não